Não te dei ouvidos, tampouco te entendi Te procurei no nada quando estavas no tudo Tu já me olhavas, não desviavas o olhar Agora eu quero Não te dei ouvidos, tampouco te entendi Te procurei no nada quando estavas no tudo Tu já me olhavas, não desviavas o olhar Agora eu quero É tarde pra mim, mas não para ti Ainda há tempo de verdadeiramente amar Somos só eu e o Senhor Só eu e o meu amor Agora somos só eu e o Senhor Só eu e o meu amor Agora Cumpra tua promessa Quero ver tua promessa Eu sou feliz Eu sou feliz Porque te encontrei Cumpra tua promessa Eu sou feliz Eu sou feliz Porque te encontrei Somos só eu e o Senhor Só eu e o Senhor Só eu e o meu amor Agora Somos só eu e o Senhor Só eu e o Senhor Só eu e o meu amor Agora Obrigado.